E a chuvinha de ontem não foi páreo para a animação dos jovens que participaram do Dia Nacional da Juventude. Teve shows, oficinas, atividades, além da marcha pela duplicação da PR323. Hoje é o Dia Nacional da Juventude e o Moarama recebe todas as cidades da região para comemorar em grande estilo. E debaixo de chuva essa galera não perde empenho e nem empolgação. O domingo nublado e chuvoso não tirou à disposição nem a alegria dos jovens que estiveram presentes no Parque de Exposições Dário Pimenta de Nóbrega, de Moarama, onde foi comemorado o Dia Nacional da Juventude, DNJ, que este ano teve como lema que vida vale a pena ser vivida. O evento teve início às 8 horas da manhã e a todo momento era possível ver o desembarque de integrantes dos grupos de jovens das cidades da região diocesana de Moarama. Reunidos em uma festa de louvor, manifestações em apoio ao movimento Duplica Já da PR323 e orações às vítimas de acidentes na rodovia. Faixas e cartazes espalhados em meio à multidão eram possíveis ser vistos e algumas entidades também estavam presentes dando seu apoio. Eu acho importante a UAB, pela força que ela tem, incorporar o movimento Duplicação da Rodovia. Por isso, nós, enquanto chapa UAB Participativa, estamos aqui apoiando o movimento da juventude que quer a duplicação. A gente vai trabalhar um pouco o meio ambiente, o caminho da salvação, questionar um pouco hoje como os jovens vivem, qual o caminho certo, né? Trabalhando uma evangelização mais voltada para esse jovem, para esses adolescentes, né? Uma evangelização, assim, bem alegre. Logo na sequência, uma procissão de aproximadamente 2 mil jovens se dirigiu ao altar, onde foi celebrada a Santa Missa pelo Bispo Dom João Mamédio Filho, que contou com o apoio dos padres de toda a diocese. E no decorrer da programação, os jovens puderam se dirigir aos módulos organizados pelas pastorais, que ofereciam temas diversificados, entre palestras, reflexões, encenações teatrais, louvor e muita música. É um evento da juventude católica há muitos anos, desde 1985 aconteceu a primeira edição. Foi o intuito de reunir realmente a juventude católica para mostrar a força jovem, né? E aqui a gente está acompanhando a nossa diocese já há alguns anos também, e todos os anos é em alguma cidade, e esse ano caiu aqui em Moarão. Todas as cidades da diocese, que é o noroeste do Paraná aqui, estavam representadas já, né? Seja com um, dois, cinco ônibus, mas toda a cidade da diocese estava representada aqui, desde Cianorte, lá, até São Jorge do Patrocínio. Temos informação de pessoal de Jacarezinho, perto de Curitiba, está chegando, para ver banda Dominos, né? São muito famosos, conhecidos, aí principalmente lá para cima. Então a gente espera ainda pessoas de Cascavel chegando, Maringá, que já tinham nos procurado para vir para o evento. Maringá, que já tinha nos procurado.